Estamos aqui com Daniel Mazzini, seja muito bem-vindo Daniel. Obrigado. Daniel é o presidente da Amazon no Brasil e trouxe uma palestra incrível falando sobre a experiência do cliente e o nosso papo vai desenrolar em cima desse ponto aqui. Hoje a gente está numa fase e numa era muito de experiência. Adquirir cliente na internet já foi muito barato no passado, não é mais. E o que você acredita que seja a sua principal estratégia como marca, como Amazon, para fazer com que esse cliente fidelize por mais tempo? Acho que são várias. Primeiro, o foco no cliente completo. A gente fala que a gente é obcecado pelo cliente na Amazon. A gente entende cliente de uma maneira bem ampla. Quando você fala cliente, você imagina a Amazon, alguém que compra no nosso site. Não. Quem vende no nosso site, vendedores parceiros, são nossos clientes, nossas marcas que trabalham com a gente. As empresas que usam Amazon Web Services, serviço de cloud para desenvolver produtos. Os escritores independentes que escrevem e vendem seus livros através da Amazon. Então a gente pensa em uma forma bem ampla do cliente. E quando a gente fala de que é obcecado pelo cliente, a gente começa, eu falei um pouco na minha palestra sobre isso, a gente começa com o que ele quer, com o que ele precisa, com a figura ideal. Se eu tivesse que escrever um press release sobre como é que eu quero um produto e como é que o cliente ia gostar desse produto, eu escrevo. E a partir desse press release, eu trabalho a partir do que o cliente precisa e falo, consigo entregar isso? Eu tenho o produto, tenho os capabilities, a capacidade para entregar isso agora. Vai dar dinheiro algum dia no futuro, que é uma coisa importante no negócio. Mas a gente olha muito, até a parte de dar dinheiro no futuro, é bem no futuro que a gente olha. A gente olha, vamos montar alguma coisa que o cliente seja apaixonado por ela. E mesmo que ela talvez não faça muito sentido econômico nesse momento, a gente olha no futuro, a gente planeja, olha no futuro, coloca os marcos que a gente quer chegar, em um ano eu quero estar assim, em dois anos eu quero estar assim. E a gente consegue atender o cliente, encantar o cliente dessa maneira, criando coisas que talvez uma empresa que pensar só no curto prazo não conseguiria pensar. A Amazon é construída por milhares de colaboradores espalhados pelo mundo todo, né? Como que você faz, e aí eu quero fazer uma pergunta mais para o Brasil, né? Que é essa cadeira de presidente que você tem. Como que você faz para disseminar essa cultura internamente? Para todo mundo ter essa mesma visão? Não, legal. São 1.6 milhões de Amazônias no mundo inteiro, é bem grande realmente a empresa. No Brasil, a gente já está aí, pouco mais de 8 mil pessoas no Brasil, entre operadores de centro de distribuição, entregadores e pessoal corporativo, etc. Para a gente, não é muito complicado disseminar a experiência, porque a gente tem uma experiência como centro da Amazon. A cultura da Amazon é o centro do nosso modo de operar. E eu tenho bastante tempo de Amazon ajuda, eu tenho 11 anos e pouco de Amazon. Eu comecei na Amazon, na Inglaterra, para os Estados Unidos, para o Brasil, quando a gente lançou aqui a parte de varejo. Então, a gente ajuda muito a disseminar essa cultura. A gente tem princípios de liderança, são 16, é uma lista longa. Parece que vai ser impossível de decorar, mas se decora rápido, porque a gente usa eles todos os dias. A gente fala muito que a gente é obcecado pelo cliente, a gente fala muito que a gente tem que agir rápido, a gente fala muito que a gente tem que ser honesto com nós mesmos, né? Ser senso de dono pela empresa e isso ajuda. Então, quando a gente contrata alguém, a gente não contrata a melhor pessoa do mercado em um determinado assunto. A gente contrata a melhor pessoa do mercado com o fit para a Amazon, para essa cultura. O nosso teste de contratação é com o fit. Essa pessoa vai ser bem sucedida na nossa cultura? Vai ser louca pelo cliente? Vai gostar de olhar para os dados, tomar conclusões? Vai querer correr atrás das coisas? Vai querer fazer acontecer? E isso que a gente define. Muitas vezes um candidato mais técnico não passa, porque o candidato que tem o fit com a cultura maior passa. Então, a gente faz parte da cultura. Permeada na contratação, na promoção, nos desafios, né? A gente dá um desafio maior para alguém que tem uma cultura forte, é muito mais fácil. Então, isso permeia e se replica. Então, é meio que contaminando as pessoas. E hoje em dia a gente tem uma operação aqui no Brasil muito, muito, muito forte e muito atrelada à cultura da Amazon Global. Quando eu falo com alguém da Amazon Espanha, Amazon Japão ou Amazon Brasil, eu estou falando com a mesma cultura. Então, isso é muito bom. Isso é sensacional. É um case, porque tende a cultura a ficar um pouco mais parecida com o lugar onde você está estabelecido. E aqui a gente tem, lógico, se adaptar para o Brasil. É impossível não lançar uma empresa no Brasil e não se adaptar para o Brasil. Seja pelas regras do Brasil, seja pela nossa cultura. Até a gente brinca quando vem alguém lá dos Estados Unidos aqui. E a primeira coisa que a gente fala, nós abraçamos, tá? A gente vai e abraça para o senhor para não assustar. É uma cultura brasileira, mas a cultura da Amazon também é muito bem feita aqui. Legal. Nos Estados Unidos, a Amazon é líder, assim, disparado muito longe dos seus competidores. Aqui no Brasil, esse modelo de negócio, existe mais concorrência, né? Como que vocês se estabeleceram aqui, olhando para esse cenário brasileiro? E quais caminhos que vocês estão enxergando como sendo o caminho ideal para a Amazon? Acho que a Amazon é bem sucedida em vários países do mundo, nos Estados Unidos. Ela começou em 1995 vendendo só livros. A gente começou em 2014 vendendo só livros aqui no Brasil. A gente começou a vender outros produtos e começamos com Prime e com distribuição próprios. Somente em 2019, há três anos atrás, a gente é um bebê ainda no Brasil. Eu tenho um filho de três anos. Meu filho nasceu quando a gente começou a operar de maior escala no Brasil. Então, a gente não foca muito na concorrência. A concorrência vai e volta, as empresas... O líder do e-commerce no Brasil já mudou de mão tantas vezes que você perde até a conta. Então, a gente está muito mais focado em fazer o que a gente precisa. E estamos bem no começo da nossa trajetória aqui. A gente fala que ainda é o primeiro dia, still day one, muito internamente. Por quê? Não é o primeiro dia que a gente está, literalmente o primeiro dia. Mas a gente está sempre pensando, eu não vou aceitar o status quo, eu não vou aceitar a posição que eu estou agora, vou melhorar, vou fazer melhor, vou ter mais clientes, vou ter mais categoria, melhor os preços, entregas mais rápidas. E isso está dando uma resposta muito forte do cliente brasileiro, muito positiva. E a gente está bem feliz com isso. O lançamento do Prime, que a gente lançou também em 2019. O Prime está no Brasil só há três anos, lançou nos Estados Unidos em 2005. Então, 17 anos versus 3 anos é uma diferença muito grande. Então, a gente espera com o tempo conquistar os corações brasileiros, como a gente conquistou outros países também. A gente está aqui no Digitalks com muitos profissionais qualificados do universo digital. E a gente sabe que tem um gap enorme de contratação e uma falta de mão de obra no mercado. O que o profissional precisa para trabalhar na Amazon? Acho que precisa ser uma pessoa... A gente tem... Se você entrar em uma ferramenta de busca e procurar o que é trabalhar na Amazon ou princípios de liderança, ele vai trazer esses 16 princípios de liderança. E você vai ler cada um deles e você vai dizer, me identifique com isso ou não me identifique com isso. Eu entrei na Amazon em 2009, 2010. E quando eu entrei, estava procurando qual empresa que seria o meu próximo passo de carreira. E eu li os princípios de liderança e falei, nossa, é isso aí. Então, clica. E você vai sentir que clica em você. E muitas vezes, as carreiras criadas na Amazon, a gente faz tudo muito diferente. Então, uma carreira não necessariamente tem que ter a experiência perfeita naquela área que a gente está pedindo, mas tem um foco muito grande, uma vontade de aprender, gostar de dados, gostar de clientes. Tem que ser apaixonado pelo cliente, tem que ser louco pelo cliente para trabalhar na Amazon. Então, você é o fit, a adequação àquela cultura que é o mais importante. Cara, queria te agradecer demais por você ter separado esse tempo aí para bater um papo com a gente. Não sei se você tem LinkedIn, redes sociais que você divulga mais, mas se as pessoas quiserem se conectar com você... Estou no LinkedIn, Daniel Mazin, estou no LinkedIn, estão lá, podem me seguir. Eu estou postando sempre novidades sobre a Amazon. A gente vai... Eu estou postando, até postei ontem o último trailer que a gente vai lançar a semana que vem. Eu posso fazer um merchan aqui? A gente vai lançar O Senhor dos Anéis. A Sociedade do Anel... O Anel de Poder, desculpa. A Sociedade do Anel foi o primeiro filme. O Anel de Poder, que é uma nova série criada pela Amazon no mundo do Tolkien do Senhor dos Anéis. Então, super legal. Quem não é assinante Prime, quem é assinante Prime pode ver de graça dentro da assinatura. E quem não for pode experimentar por 30 dias e ver se gosta. Se gostar, continua assinando. Legal. Muito obrigado por esse papo. Bom evento para você. A gente se vê por aí. Obrigado. Prazer. Bom evento para o Senhor dos Anéis.